Olá pessoal, fui convidada pelo canal Fernanda Nascimento Ortides e Suculentas. Não sei pronunciar suculenta, porque eu não tenho cursos de inglês, né? Então, pouca coisa que eu entendo em inglês, né? Vou ser sincera em falar. Pessoal, então eu fui convidada pelo canal dela, né? Então, ela não mora no Brasil, ela tem lindas orquídeas, né? E lindas suculentas. Eu vou deixar o link do canal dela na descrição. Vão lá visitar ela, vocês vão gostar muito. Ela também, ela tem o trabalho, né? E isso é muito gentil da parte dela, de colocar a legenda em português. Assim, nós, leigos, podemos entender o que está escrito, né? O que ela está dizendo, né? Além de ver as belezuras dela. Poder interagir, né? Também, ela também, quando vem visitar nos nossos vídeos, ela também deixa o comentário dela carinhoso. Então, eu vim aqui carinhosamente cumprir esse desafio. O que eu utilizo nas minhas orquídeas. Então, a maioria está aqui, né? Então, vamos lá começar pelos produtos que eu uso nas minhas orquídeas. Que, certamente, você vai encontrar em floriculturas, né? Em gardens, né? E também em orquidários, que é o que você encontra. Então, eu vou começar pelo adubo. Eu uso esse daqui, que é o adubo orgânico. É o bocache. Você encontra também em produtos para orquídeas. Aqui, eu também uso esse outro adubo, que é mais raízes, né? É o NPK 1140 e contém mais micronutrientes. Então, é uma colherzinha. É o borrifador, né? Que também é muito bom você ter, para você cultivar suas orquídeas, é ter um borrifador. Então, você coloca uma colherzinha dessa. Aqui, esse adubo, você faz as trouxinhas. Aqui é onde você planta suas orquídeas. Pode ser no cachepô. Esse cachepô é bem legal, né? E você encontra em produtos para orquídeas. Vou mostrar outros cachepôs agora. Então, aqui tem vários cachepôs, né? E eu quero mostrar um cachepô aqui, que está maravilhoso. É esse daqui, ó. Maravilhoso, por quê? Tan, 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 tan. Minha orquídea, Laelia catleia. Laelia catleia, é, remoprado, tá florida. Olha só, pessoal, que coisa mais linda. Vamos dar um outro... Não, aqui ficou ruim. Dar um outro foco para vocês. Olha só, pessoal, que lindezas. Cheguei ontem do serviço e dou de cara com uma belezura. Agora que ela está abrindo. Tem um perfuminho. Muito linda, né, pessoal? Então, tem os cachepôs, né? Que vocês encontram em floriculturas, né? E em orquidários tem para vender também. Aqui nesse saco eu tenho muitos, muitas e muitas vasos de todos os tamanhos, né? Algumas orquídeas estão em vasos. Não são todas, né? Mas, algumas estão em vasos. Então, pessoal, aqui também, isso aí é encontrado em loja para orquídeas, né? Que é orquidários. Na internet também você encontra. Essa aqui é para matar a lesma. Mesmo as carapulturas. Então, esses são os que você vai encontrar. Tem os palitos, né? Palito de churrasco. Você também encontra em orquidários também, né? Em lojas floriculturas, essas coisas também você vai encontrar. Agora, nós vamos partir para uma clínica veterinária, né? Ou loja de animais. E lá vocês vão encontrar o Vitagold potenciado. Que é vitaminas para prássaros. Vamos ver se o celular vai focar. Não. O celular não quer focar. Então, essa aqui é vitaminas para... Vitaminas para animais, né? Tem várias vitaminas. Vitaminas A, B, B1. Então, uso 16 gotas em um borrifador em 1,5 litro de água. Eu borrifo em todas as minhas orquídeas e dá muito resultado. E vale a pena tentar. Então, o borrifador você também vai encontrar, né? Ele é bem legal porque você aperta aqui e ele continua ainda jogando água. Então, você também vai encontrar em produtos para... Em orquidários e em gardens e em floriculturas. Então, esses são os que você encontra. A plaquinha para identificar. Não sei se eu falei. É. Então, pulando, você vai para a farmácia. E na farmácia ou em mercado, né? Você vai encontrar cotonete. Eu uso para... No meio das folhinhas, às vezes, tem coxonilha. Então, com cotonete é bem legal limpar. A escova de dente. Você vai usar para lavar as orquídeas, né? Porque as orquídeas têm coxonilhas, né? Então, elas têm que escovar os... Não os dentes, as folhas. Então, ó. Tem um algodão. Então, às vezes, eu uso para colocar nas raízes das palhanópolis. Já que é muito quente. E... No verão, né? E, às vezes, ela fica desidratada. Então, eu uso o algodão. Para ajudar na umidade. É... No supermercado, então, você vai achar o sabão de coco, né? Vamos, aqui, ó. Vamos, aqui, ó. Coco com glicerina. Esse daqui você usa para lavar as orquídeas e tirar os coxonilhas. Que é uma praga. No supermercado, você encontra o arroz, né? Quem não tem arroz em casa. É... Arroz eu lavo. O arroz pode ser branco, pode ser amarelo. Então, você lave o arroz e jogue a água nas orquídeas. Porque a água de arroz, para mim, dá resultado. Eu obtive muito resultado. Passei para várias amigas. Muitas amigas começaram a usar e está dando resultado. Então, use também e vale a pena tentar. Tá, pessoal? Eu uso a canela. É... Não pode mostrar a marca, né? Então, é a canela. Eu uso para cicatrização. Como sabe, a canela é antifugicida. É fugicida, né? Então, é... Ela é boa. É antibacteriana também. Então, cada corte eu faço e coloco canela. Antigamente, eu fazia chá de canela. Para as orquídeas também. E... Mas eu vou fazer de novo. O chá de canela, que é muito bom para as orquídeas também. Então, todos esses vocês vão encontrar em lojas, né? Para... Flores, né? Orquídeas. Aqui você vai encontrar em farmácias ou supermercado. Aqui, ó. Só em supermercado, né? Você vai encontrar. E aqui, né? Eu uso como substrato para as orquídeas. Isso aqui você vai encontrar aonde? Em loja de construção. Isso aqui também em loja de construção. Isso aqui é uma telha, ó. Então, eu quebro e faz parte como substrato para minhas orquídeas. Usa o carvão. Não tem o carvão, né? Acabou. Então, não tem como mostrar. Isso aqui é o mapinha. Aonde você vai encontrar? Na natureza. Porque tem bastante lugar que tem jogado no chão. Então, eu fui lá e juntei do chão, tá? Eu não tirei da natureza. Estava... Caiu do pinheiro, né? E eu juntei. E eu estou gostando de muitos resultados com a pinha. Como parte do meu substrato. Na natureza, né? Tem os pau, né? Os tronquinhos. Na natureza tem as... Essas folhas aqui que eu gosto. Para colocar as falhanópolis. É... Olha aqui o algodão que eu falei. Já está velho. Então, essas são as palmeiras, né? Que são folhas de palmeira. Que eu fiz como... É... Para amarrar as orquídeas. Então... É... Na natureza encontramos também... Ah! Então, tronquinhos, né? Também na natureza encontro... Também a esponja vegetal. Olha, eu plantei essa orquídea. A falhanópolis na esponja vegetal. Fiz um... Ficou bem legal. Ela está bem durinha. Está saindo umas raizinhas. Está bem bonita. Então, esse aqui você vai encontrar o nó de pinho. Também nas lojas de orquídeas, né? Em orquidários. Eu quero aproveitar e mostrar para vocês a floração da minha micro-orquídea. Vamos lá de novo. Eu vou erguer aqui. Para tentar focar para vocês. Não está querendo focar, não. Não está querendo focar. Não está querendo focar, pessoal. Mas é bem pequenininha. E muito cheirosinho. Pessoal, é muito cheirosa mesmo a minha orquídea micro. Pense no perfume. Então, em tronquinhos, né? Pessoal, como eu falei, né? Tronquinhos também encontra na natureza. Eu também uso ossos. Ossos de animais, né? É claro, né? Todos os animais têm ossos, né? Todos os animais vertebrados têm ossos. Então, eu uso o osso. Que também é muito bom para flotar orquídeas. Eu acho que é só isso. Aqui também tem, ó. Outra nó de pinho. Esse aqui foi cortado no meio. Daí eu tenho dois, né? Mas eu também utilizo eles inteiros. Quer ver? Então, esse aqui, ó, pessoal. Tá inteiro. Tá inteiro mesmo. Não sei se vai focar. Tá bem ruim por causa do sol. Então, ó. É um nó de pinho enorme que eu tenho. É o maior que eu tenho aqui. Então, utilizo para plantar as orquídeas. E essa aqui é uma catleia caneluda. Catleia bicolor. Ali em cima tem outra catleia. Ela também está no crânio. Não sei que animal que é esse. Só que é pequeno, né? E também, pessoal, eu utilizo o cipó, né? É que o meu marido faz esses cachepôs. E também tem dado muito resultado, né? Aqui está a minha vanda. E eu tenho outros cachepôs aqui também. Feito de cipó, né? Que encontra na natureza. Então, essas são as coisas que eu uso nas minhas orquídeas. Eu quero agradecer a todos os novos inscritos. Eu quero agradecer a todos os novos inscritos. E eu quero estar convidando a minha amiga Adete das Orquídeas. As Orquídeas Trilha e muito mais. Rosi Leão, paixão pelas orquídeas. Maria Vitalina e a linda e suas orquídeas, que são lindas. Então, eu quero convidar todas essas amigas para mostrar as coisas, né? Que vocês utilizam em suas orquídeas. E mais uma vez, agradecer da Fernanda. Se você não conhece ela, vão lá conhecer. Então, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijos da Cris. Tchau.